Antes de você, o amor era pra mim, não mais que um sentimento indiferente. Saciava, assim, o meu desejo mais ardente, sem ficar nem triste, nem contente. Antes de você, eu tinha a ilusão, que apenas o prazer era o esplendor. Hoje eu sei porquê estava com você, o meu predestinado amor. Antes de você, eu só pensava no presente, nada havia antes, nem na frente. Hoje com você, o tempo de nós dois, se inscreve com a palavra eternamente. Antes de você, eu tinha a ilusão, que apenas o prazer era o esplendor. Hoje eu sei porquê estava com você, o meu predestinado amor. Antes de você, eu só pensava no presente, nada havia antes, nem na frente. Hoje com você, o tempo de nós dois, se inscreve com a palavra eternamente. Antes de você, eu só pensava no presente, nada havia antes, nem na frente. Antes de você, eu tinha a ilusão, que apenas o prazer era o esplendor. Hoje eu sei porquê estava com você, o meu predestinado amor. Antes de você, eu penso em que se inscreve com você. Quando tu passas por mim Por mim passam saudades cruéis Passam saudades de um tempo Em que a vida eu vivia a teus pés Quando tu passas por mim Passam coisas que eu quero esquecer Beijos de amor infiéis Juras que fazem sofrer Quando tu passas por mim Passa o tempo e me leva pra trás Leva-me um tempo sem fim A um amor onde o amor foi demais E eu que só fiz te adorar E de tanto te amar Pena e mágoa sem fim Hoje nem olho pra trás Quando passas por mim Quando tu passas por mim Passam coisas que eu quero esquecer Beijos de amor infiéis Juras que fazem sofrer Quando tu passas por mim Passa o tempo e me leva pra trás Leva-me um tempo sem fim A um amor onde o amor foi demais E eu que só fiz te adorar E de tanto te amar E de tanto te amar Verei mágoa sem fim Hoje nem olho pra trás Quando passas por mim Tchau 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 Mas é tão simples a pulsar do meu espírito ingênuo Já passaram mil romances, caravanas, sentimentos Desaborados no tempo sublime do felgo amar Amarei aquele que chegou pra não partir Jamais partiu agora eu quero mais 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 Junte tudo que é seu Seu amor Seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tem de medo Mas prefiro viver sozinha Mas o amor já morreu E a saudade se existe É minha Fiz até um projeto Um futuro Um dia Aquele mesmo dedo Mais uma vida brigaria Fracassei novamente Pois sonhei, sonhei em vão E você, francamente Decididamente Não tem coração Pois quando você me deixou Meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar Refeita Pode ver Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ou sentir Que sem você eu passo bem demais Que venho até Reboçando Me pego cantando Sem mais Nem porquê Tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Não tem mais E melhor que você Quando talvez Precisar de mim Cê sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver Como suporta Viver tão feliz E que venho até Reboçando E me pego cantando Sem mais Nem porquê Me pego cantando Sem mais Nem porquê Nem porquê Tinha ao meu lado Esse espaço Descaminhou Esse beijo Em meu rosto Quem beijou A mão que afaga Minha mão Esse sorriso Que não vejo De onde vem Quem foi que me voltou Vem de outro tempo Bem longe Que esqueci A ternura que nunca Mereci Quem foi de tua presença E pronto Eu nunca fui amada tanto Estás aqui Estás aqui Momento antigo Estás comigo Se não te importa Ser lembrado Se não te importa Ser amado Amor amigo Fica ao meu lado Sempre Sempre Se não te importa Ser lembrado Se não te importa Ser amado Amor amigo Fica ao meu lado Sempre 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 Pronto Quem foi Tempo Amor amigo Pouco Porque Tire começa Muito Depois Mằama Tire Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tempo que refaz o que desfez Que recolhe todo o sentimento E bota no corpo uma outra vez Prometo de querer até o amor cair Doente, doente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desvencilhar da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado Doente Apenas seguirei 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 Brincadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Ao lado De Oh, minha amada, que olhos os teus São cais noturnos cheios de adeus São tocas mansas trilhando luzes Que brilham longe Longe nos breus Oh, minha amada, que olhos os teus Quanto mistério Nos olhos teus Quantos haveros Quantos navios Quantos naufrágios Nos olhos teus Oh, minha amada, que olhos os teus Quem der um dia É uma amada, que olhos os teus